Bora que hoje a gente vai fazer a trilha para as piscinas naturais aqui em Trindade no estado do Rio de Janeiro, Paraty precisamente. É um lugar lindo, incrível, maravilhoso, que fica a localidade de 17 quilômetros mais ou menos de Paraty. E é um lugar incrível, você sobe a Serra do Deus Me Livre, desce ela e aí você chega em Trindade. E tem paisagens maravilhosas, a vibe do lugar é incrível e tem as piscinas naturais também. Você pode ir de barco e chegam a cobrar até 120 reais por pessoa para poder ir de barco. Ida e volta, 120 ida e volta. Você vai, fica um tempo lá e quando você quiser voltar você sobe numa pedra e aí o barco que estiver voltando para a praia pega as pessoas que estão na pedra e levam de volta. Mas você tem a opção também de ir pela trilha. E aí dessa vez a gente resolveu ir pela trilha. É uma trilha mais ou menos de uns 1250 metros. Você encontra paisagens maravilhosas na trilha. Ela é de nível médio, não é difícil de se fazer. Ela é meio complicadinha, porque às vezes tem algumas pedras para subir, para descer, mas é super tranquilo, tinha criança na trilha, idosos. E a paisagem é incrível. E você acaba economizando 120 reais, né? Porque compensa na verdade, né? Daí você pode comer com esse dinheiro, fazer outra coisa. E você vai levar uma meia hora mais ou menos para fazer essa trilha. Mas é bem legal, viu? Você viu que tem a placa ali dizendo que não pode acampar, que não pode levar animais. Porque é meio complicado aí a trilha para levar cães e gatos, essas coisas. Mas de resto, o caminho é incrível, super tranquilo. Você encontra bastante gente no caminho. Então não precisa se preocupar, porque sempre tem gente. Aí já tinha um riozinho no meio da trilha. Algumas pessoas já estavam se refrescando ali, molhando o pé, porque acaba sujando um pouco de barro. E daí depois você continua subindo para chegar nas piscinas naturais. Nas partes mais difíceis tem alguns corrimãos, tá vendo aí? Para ajudar na descida ou na subida das pessoas, né? Mas a maior parte não tem. Tem só alguns pedaços de madeira assim para a pessoa poder se alavancar para subir. Mas é super tranquilo. Eu fui de chinelo mesmo, a gente foi de chinelo mesmo. Não foi de tênis. E pode ver que o pessoal todo passando aí no vídeo está de chinelo, super simples. Não precisa ser tênis, não precisa ser bota. Mas tem que ficar esperto com os animais, né? Porque você pode encontrar uma cobra no caminho. Eu mesmo encontrei uma aranha. Então você tem que ficar esperto. E já teve uma vez também que eu passei por cima de uma cobra. Aí em Trindade também, mas foi em outra trilha. Mas ela não fez nada e você tem sempre que estar esperto com isso. Mas de resto compensa muito. E você deve levar também algum tipo de alimento, água, essas coisas. Porque lá tem algumas pessoas vendendo. E tem um restaurante. Aliás, nem tem restaurante. São algumas pessoas que ficam com isopor. Vendendo sacolé, água e refrigerante. Porque não tem estrutura. Não é uma praia, né? É um monte de pedras que formam as piscinas naturais. Então é bom você levar alguma coisa para você comer. E água para você beber. Dependendo do tempo que você vai ficar lá, né? Água é essencial, gente. Porque eu cheguei lá morrendo de CD. E na volta, então, é pior ainda, né? Mas tá bom. E se você não levar, você vai pagar em torno dos 10 reais na garrafinha de água. Aí eu estava mostrando para vocês os valores só da volta de barco. Porque você pode ir pela trilha e voltar de barco se você quiser. E você pode também ir de barco e voltar pela trilha se você quiser. Você paga mais barato. Ou você pode ir e voltar de barco. Que daí já é um valor mais caro de 120 reais. Se for só a volta, acho que cai para 25 reais. E daí é mais tranquilo. Então você pode ir na trilha. E se você cansar muito. Ai, não quero mais voltar pela trilha. Então você pode pegar um barquinho. Esses barquinhos aí que eu estou mostrando para vocês. E voltar. O lugar é incrível. Você vê vários peixinhos na água. Tem várias árvores, pedras para você colocar suas coisas. Aí eu estava mostrando alguns peixinhos com a câmera do meu celular. E foi isso, gente. É incrível. Quando vocês forem para a Trindade, passem por lá. Porque compensa muito.